Olá pessoal, primeiramente queria agradecer ao pessoal que tem comentado bastante aqui no meu blog, no blog da OTI Selvagem, nos comentários do YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Queria agradecer também ao pessoal que tem se inscrito e me seguido aí no Twitter e se inscrito no meu canal do YouTube. Obrigado mesmo pela confiança de vocês. Para quem está chegando aqui agora, nessa série de videoaula, essa é a quarta videoaula, iremos falar sobre a refatoração do nosso projeto que a gente tem feito até aqui, tá bom? Para quem quiser acompanhar as demais videoaulas, basta entrar aqui no meu blog, cleitoferrari.com, acessar o menu aqui de séries, Entity Framework. Aqui tem as demais postagens, tá? Da primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Essa que a gente está gravando é a quarta parte, tá bom? Tem bastante material também, tem bastante publicações minhas aqui, mais pessoais, tá? Também tem bastante publicação, pessoal, no site da nossa comunidade, que é o tiselvagem.com.br, tá? Se inscrevam aqui para poder participar, ajudar a publicar, a crescer a nossa comunidade aqui na web, tá bom? Tem bastante publicações aqui. Não deixem de participar. Vamos começar, então, a nossa quarta parte e a última parte sobre a série do Entity Framework, tá bom? Vou minimizar isso daqui. Estarei utilizando, nessa última videoaula, o Visual Studio 2012. O que é o Visual Studio 2012? É o carinha que entrou no lugar do Visual Studio 11 Beta. Eu estava utilizando na gravação das nossas videoaulas o Visual Studio 11 Beta, tá bom? E a Microsoft, essa semana, disponibilizou o Visual Studio 2012 RC, tá? Que é o Realize Candidate, uma versão antes da versão final. Estarei utilizando ele, bem como também estarei utilizando o ReSharp, tá? Um plugin que você instala no seu Visual Studio. Para te ajudar na parte de refatoração do seu código. Ele te ajuda bastante no quesito de praticidade, tá? E até corrigindo algumas falhas que você faz no seu código. Corrigindo a sua lógica. Isso eu achei muito legal da parte dele. Já utilizo ele há mais ou menos um ano, tá? Eu não estava utilizando ele nas três primeiras séries. Nas três primeiras videoaulas dessa série. Mas agora, na última, eu vou utilizar. Porque ele facilita bastante para a gente a parte da refatoração. Principalmente quando a gente adiciona novos projetos. E eu não preciso ficar referenciando um projeto no outro. Ele faz isso para a gente sozinho, de forma automática. E isso facilita bastante e dá bastante produtividade, tá bom? Quem desenvolve esse produto é o pessoal da JetBrains. É só procurar aí ReSharp, tá? Num site de busca. Procurar aí ReSharp. ReSharp 7, tá? Também ainda está em beta o ReSharp 7. Porque como o Visual Studio também está, né? Saiu do beta agora. E entrou para o Realize Candidato. O ReSharp também está em versão beta, tá bom? Mas eu já estou utilizando, inclusive, os dois em produção para desenvolver. Estou gostando bastante do Visual Studio 2012. Em relação ao beta, ele mudou bastante, tá? Tem um blog. Tem uma postagem no meu blog lá sobre as novidades dele. E os links para poder fazer um download, tá bom? Quem quiser, tiver interesse em baixar. Vamos lá. Início, então. A nossa quarta parte, última parte sobre Entity Framework. Vamos abrir o nosso projeto anterior da nossa última videoaula. Aqui embaixo, vocês já viram o ReSharp trabalhando. Ele está copilando o nosso projeto aqui para poder fazer um cache e andar mais rápido na hora que a gente estiver digitando o nosso código. Deixa ele acabar de abrir. Aqui está o nosso código, tá bom? Que a gente fez na nossa última videoaula. Vamos refatorar ele hoje. Então, vamos começar adicionando um novo projeto à nossa solution, tá? Botão direito em cima da solution. Add, new project e vamos criar um projeto onde vai ficar o nosso repositório. Vamos chamar de Repositório e vamos clicar em OK. Vamos fechar essa classe que ele criou no nosso projeto, tá? Vamos apagar ela também, selecionando, apertando Delete para poder apagar. Minimizar isso daqui. E vamos adicionar mais dois novos projetos aqui. Add, new project. Vamos adicionar aqui o nosso domínio, tá bom? Class Library. OK. Vamos apagar também essa classe aqui, tá? Botão direito, Delete. E vamos criar mais um projeto aqui. Botão direito, add, new project. E vamos chamar esse cara de Aplicação. Vamos apagar também essa classezinha que ele criou aqui para a gente. Pronto. Agora a gente tem mais três projetos novos aqui na nossa solution, meu projeto. Nessa daqui vai ficar o carinha responsável pelo Entity Framework, que é o nosso DB, tá? O nosso contexto. Aqui vai ficar as nossas classes poucos, as nossas classes de negócio, tá bom? A nossa classe que representa o nosso negócio. E aqui na aplicação vai ficar a nossa regra de negócio. O que a gente vai deixar com que o usuário faça. Como por exemplo, salvar, o listar, o alterar e assim por diante, tá bom? Vamos abrir isso daqui e começar a nossa refatoração. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o nosso DB produto, esse carinha aqui, ó. Vamos mudar ele para dentro do repositório. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar e arrastar ele. Vou soltar ele aqui. Beleza. Ele criou uma cópia para a gente aqui, ó. Eu vou vir aqui e apagar esse cara daqui. Beleza. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos apagar também a pasta do Migrations, tá bom? Como a gente vai refatorar tudo, a gente vai refatorar inclusive a pasta do Migrations. Botão direito nela. Vamos apagá-la. Ok. Agora, vamos mover as nossas classes pouco para o nosso domínio. Vamos minimizar esse carinha aqui. Vamos pegar a categoria. Jogar aqui. Vamos apagar a categoria daqui. Botão direito. Vamos pegar também o produto. Jogar aqui. Botão direito. Delete. Vamos pegar também a nossa lista de produto que foi feito na nossa última videoaula. Vamos colocar aqui. Vamos apagar ela daqui. Muito bem. Vamos minimizar esse projeto do domínio, que é onde vai ficar nossas classes poucos, tá? Vamos minimizar. Vamos pegar a categoria Aplicação e jogar na aplicação. Lista de produto Aplicação e jogar na aplicação. E produto Aplicação e jogar também aqui na aplicação. E vamos apagar esses carinha daqui. Beleza. Bom. O que a gente tem que fazer agora aqui é o seguinte. Como a gente criou três projetos e esse cara aqui não está referenciado a esses projetos, vai começar a fazer o quê? Vai dar erro no nosso código se a gente for copilar isso daqui. Vamos copilar só para ver o tanto de erro que tem aqui. Build. Olha só. Deu 27 erros aqui. Por que esses erros? Porque não tem nada referenciado num projeto ou no outro. Quando eu crio dois ou mais projetos aqui na minha Solution, eu tenho que referenciar esses projetos entre si, tá bom? Para que eles possam se enxergar e ver o conteúdo que existe dentro. Por exemplo. Eu criei aqui o Categoria, criei o Lista de Produtos e criei o Produto. Só que eu utilizo esses carinha aqui na aplicação. Então, automaticamente, a aplicação tem que conseguir ver o domínio. Beleza? Eu criei aqui também o nosso Banco de Dados, que é o cara que representa o nosso Banco de Dados, que é o nosso DB Produto, que herda de contexto. Esse carinha também tem que conseguir ver esses caras. Como que a gente vai fazer isso? Simples. Se eu vim aqui em Referências, botão direito, ADD Referências. Posso vir aqui em Solution e dizer que o meu repositório, agora, vai ter que enxergar o meu domínio. E aí, eu vou dar OK. Beleza? Agora, ele apareceu uma referência desse cara aqui. Significa que essa DLL aqui, quando ela for copilada, ela vai ter uma dependência com essa outra DLL aqui. Beleza? Vamos fazer isso também para os demais. Só que agora, eu vou utilizar o ReSharper para fazer isso conforme fosse surgindo essa necessidade. Beleza? Primeira coisa que vamos fazer é abrir esse carinha aqui. O ReSharper já mostra para mim que tem erros aqui. Está vendo? Esses vermelhinhos são do ReSharper. Ele já facilita bastante para mim. Mostra que eu não estou utilizando essas uses, que dá para mim poder remover elas. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Entity novamente. Porque o Entity, a gente instalou ele na UI. A gente não tem referência do Entity From Work aqui. Vamos adicionar essa referência. Vamos vir em Package, Manage, Console. Vamos selecionar aqui o nosso repositório. Certo? Uma vez selecionado o nosso repositório, ele vai adicionar uma referência do Entity a esse repositório. Vamos lá, então, instalar. Install Package Entity Frame Work. E vamos mandar instalar. Vamos fechar isso daqui. Vamos clicar aqui. Olha só. O ReSharper já está acusando para a gente agora que já está correto. Por quê? Porque o nosso projeto aqui, agora tem uma referência para o Entity From Work. Beleza? Só que ele já está me dando um aviso aqui, que a minha namespace não corresponde com a minha namespace criada aqui, com a minha pasta. Eu criei um cara chamado Repositório e estou dizendo que ele está dentro da UI. Porque quando eu arrastei, quando eu criei inicialmente, ele estava dentro da UI. Então, eu tenho que renomear esse cara aqui para Repositório. Muito bem. Só que quando eu faço isso, o que acontece? Dentro do repositório, não existe produto, não existe categoria, não existe lista de produtos. Por quê? Porque esses caras estão aqui agora. Está vendo? O que a gente vai fazer? Vamos salvar primeiro, né? E vamos para ele agora. Vamos abrir esse pessoal aqui. Vamos abrir o lista de produto. E vamos dizer que agora eles não estão mais dentro da UI. Que eles estão dentro do domínio. Domínio. Beleza? Vamos salvar. Ctrl S. Vamos abrir a lista de produtos também. Vamos dizer que ela está dentro do domínio. Muito bem. Vamos salvar. Vamos abrir a categoria. E vamos dizer para o ReSharp renomear para a gente agora. Ó. Muito bem. Ele já renomeou para a gente. Diz que a categoria está dentro do domínio. E já removeu tudo que eu não utilizava aqui. Viu como o ReSharp já começa a facilitar a nossa vida? Ctrl S para salvar. Muito bem. Vou fechar esse cara. Vou vir aqui. Vou dizer para o ReSharp na lista de produtos. Vou dizer para ele remover também o que eu não estou utilizando. Ctrl S para salvar. Vou fechar. Voltei aqui no meu produto. Vou mandar remover também o que eu não estou utilizando. Vou salvar. E vou fechar. Muito bem. Quando eu voltei aqui. O que o ReSharp está me dizendo? Está dizendo. Categoria. Está dentro de domínio. Quer adicionar uma referência? Se eu clicar aqui. Ou Alt Enter. Que é a tecla de atalho no meu caso. Se eu clicar aqui. O que ele vai fazer? É o mesmo que eu vim aqui. Botão direito. ADD Referência. E escolher. Escolher. Mentira. Aqui. Mesmo que eu vim aqui nesse projeto. Botão direito. ADD Referências. E escolher uma referência para esse cara. É isso que ele vai fazer para mim. Quando eu clicar aqui. Ele já adiciona para mim a uses. E adiciona a referência ao projeto. Caso tenha necessidade. Beleza? Então vou clicar aqui. Vou mandar ele remover também. Vou salvar. Beleza. Esse projeto já está ok. Esse aqui também já está ok. Tá? Agora vamos para o nosso terceiro projeto. Que é a aplicação. Beleza. Vamos abrir o produto da aplicação. O ReSharp já está analisando. Já disse um monte de erro aqui. Um desses erros. É que esse cara aqui. Está utilizando o DB produto. E o DB produto. Utiliza o Entity Framework. Então a gente tem que instalar o Entity Framework. Aqui também na aplicação. Vamos lá. Vamos escolher a aplicação. Não esqueçam de escolher a aplicação aqui. E vamos setinha para cima. Vai pegar o nosso último comando. Aqui no Package Manage Console. E vamos mandar instalar. Enter. E vamos aguardar a instalação. Muito bem. Vamos fechar isso daqui. Ele adicionou uma referência ao Entity Framework aqui. Está vendo? Agora já assumiu aquelas referências do Entity. O que está faltando? A gente renomear esse cara. Dizer que ele está na aplicação. Certo? Colocar o cursor aqui. O Entity já me dá uma dica. Diz para mim. Quer referenciar o repositório e usar o repositório DB Produto? O que esse cara vai fazer? Ele vai adicionar uma referência desse projeto aqui nesse projeto. Ele vai adicionar uma referência bem aqui. Automaticamente para mim. Se eu vier aqui. Referências. Olha lá. Ele adicionou a referência do repositório. E já adicionou a Uses aqui para mim também. Vamos continuar utilizando o Entity. Produto. Ele vai dizer para mim que quer referenciar o domínio também? Quero referenciar o domínio na minha aplicação. Ele vai referenciar e já vai reconhecer o produto. Pronto. Já está tudo referenciado. Essas aqui são dicas que ele vai te dando para poder refatorar. Por exemplo, o banco. Ele diz que segundo a nomenclatura dele padrão. Eu deveria chamar banco maiúsculo. Se eu quiser renomear, basta eu clicar. Ele já vai refatorar tudinho para mim. Já refatorou em todo o meu código isso. Está vendo aqui? Ele está dizendo para mim que eu não preciso utilizar um WER. Basta eu colocar as expressões lambda na frente aqui. Mas eu vou deixar o WER porque é mais didático. Tudo bem? Vou fazer nesse para vocês verem o que acontece. Ele só pegou a expressão que estava dentro do WER e jogou para frente aqui. Catou esse carinha aqui e colocou aqui. Beleza? Está dizendo que esse ID aqui deveria se chamar minúsculo, segundo a convenção de nomenclatura dele. Olha lá. E aí ele já refatora aqui para mim. Vamos salvar. Eu não vou refatorar isso daqui porque eu acredito que seja mais didático eu deixar o WER aqui. Tudo bem? Muito bem. Vamos mandar ele remover aqui também. Remove. E vamos salvar. Ctrl S. E vamos fechar isso daqui. Muito bem. O que falta agora? Esses três caras já estão se entendendo. Eles já estão copilando. Se eu vier aqui, botão direito em cima e mandar buildar, build. Iniciou o build aqui embaixo. Está buildando o repositório. Somente o repositório. Ela deu sucesso. Se eu vier aqui no domínio e mandar buildar o domínio, também já deu sucesso. Se eu vier na aplicação e mandar buildar a aplicação. Vamos corrigir os erros. Olha lá. Na categoria A, eu esqueci de entrar nas demais aqui, tá pessoal? Precisamos arrumar aqui também, que aqui é a aplicação. Precisamos usar a uses. Olha lá. Ele já vai usar a uses. Usou as duas, tá bom? Já deu tudo certo aqui, ó. Tá? Aqui é aquele um que eu tinha te falado. Que eu já havia falado. Vou mandar renomear. E vou deixar esse daqui aqui mesmo, porque acredito que seja mais didático. Vou vir aqui. E vou mandar remover. Beleza? O banco, ó. Se eu quiser renomear também. Muito bem. Ctrl S. Pra salvar. E tem um desses dois aqui que eu não fiz. Deve ser esse lista de produtos. Olha lá. Esse cara agora tá na namespace aplicação. Tá vendo? Ele tá dentro da namespace aplicação. Então, aplicação. Beleza. Vou mandar ele usar as uses pra mim, ó. Já usou. Já deu tudo ok, tá? Olha lá. Vou fazer isso aqui ficar minúsculo só pra seguir o padrão dos outros. Vamos voltar aqui. Vamos mandar ele remover isso daqui, tá? A tecla de atalho é Alt e Enter, tá? Então, se você tiver na linha, Alt e Enter. Setinha pra baixo e Enter. Aí ele tá avisando pra mim parar de avisar. Porque ao invés de eu escolher essa opção aqui, ó. Essa primeira opção eu escolhi essa, tá bom? Ah, e toda vez que ele dá alguma dica, o ReSharp, ele também te dá isso daqui, ó. Dizendo por que que ele tá dando essa dica, tá? Caso tenha curiosidade, vamos salvar. Ctrl e S. Vamos mandar ele renomear, ó. Alt e Enter. Ele já vai aparecer pra mim. Não apareceu aqui. Pronto. Beleza. Tá até verdinho aqui. Isso aqui é do ReSharp, tá? Ele tá dizendo que não tem nenhum alerta, nenhum aviso e nenhum erro, tá bom? Vamos salvar e vamos fechar. Agora sim, se eu vim aqui mandar buildar. Build. Olha lá. Então, temos os nossos três camadas funcionando. A UI é só uma interface que vai consumir a nossa aplicação, tá bom? A gente tem o nosso domínio que são somente as nossas classes, tá? Nossas classes simplesinhas, chamadas de classe pouco, tá vendo aqui? Ela só tem os relacionamentos, as descrições do que que vai ter. Só isso. E mais nada. Aí, o nosso repositório pega essa informação do nosso domínio e cria o nosso banco de dados, tá vendo? Usando o Entity, tá? Vamos aproveitar que estamos aqui, ó. E vamos criar um construtor, um construtor setor, tá? Pra criar um construtor, a tecla de atalho, o snipe de atalho. E vamos passar um parâmetro pra base. Quem é a base? Esse cara aqui, ó. Esse cara tem um parâmetro no construtor dele que é o nome da nossa conexão string, a conexão com o nosso banco, tá? A gente não vai criar a conexão string, só que quando eu colocar um nome aqui, tipo cadastro de produtos, esse vai ser o nome do nosso banco de dados. É o nome da nossa conexão string, tá? Então, aqui é só um truquezinho pra que ele gere pra gente um banco de dados chamado cadastro de produtos, tá? Vou salvar, beleza? Então, como eu tava falando, esse cara vai representar o nosso banco de dados usando as nossas informações do nosso domínio, tá vendo? E o último carinha vai expor... O último carinha vai expor a nossa regra de negócio. No nosso caso, a nossa regra de negócio é bem simples, é só somente um crude, tá? Só somente foi boa. É somente um crude, tá? Pra poder cadastrar, inserir, alterar, excluir. Então, ele tá expondo aqui pra gente, ó, um salvar, um listar, um alterar e um excluir. E esses métodos daqui serão consumidos por qualquer interface que a gente for desenvolver. No caso aqui, a gente tá desenvolvendo uma interface em DOS, mas eu poderia estar desenvolvendo uma interface em Windows Form, eu poderia estar desenvolvendo uma interface em Windows Phone, em ASP, tá bom? Então, fica muito simples quando você segue o mínimo de padrão de projeto. É claro que dá pra evoluir bastante esse padrão de projeto. Sim, eu não vou evoluir ele ao extremo por se tornar muito complexo o entendimento disso agora, tá? Talvez, mas no futuro a gente faça uma série sobre padrões de projeto, tá? Falar um pouco mais sobre injeção de dependência, inversão de controle, usar Mock, Stubs pra poder testar isso daqui, tá bom? Usar, por exemplo, o NINJECT pra fazer a injeção de dependência. O que é injeção de dependência, tá bom? Mas você já pode ir dando uma pesquisada nisso da web e dando uma estudada sobre injeção de dependência, inversão de controle, tá? Usar algumas interfaces, repositório genérico em Entity. Tem bastante coisas legais ainda pra gente ver, tá? Mas mais relacionado a padrões de projetos e não ao Entity. O nosso foco aqui é o Entity Framework, tá bom? Beleza. Vamos fechar isso daqui e agora vamos corrigir o nosso programa. Olha só. O nosso programa tá cheio de erro. Tá vendo aqui? Por que ele tá cheio de erro? Bom, vamos perguntar ao ReSharp. Olha só. Tá faltando eu referenciar a aplicação aqui. Vamos referenciar a aplicação aqui, ó. Agora temos a aplicação, beleza? Vamos ver o que mais. Tá faltando eu referenciar o domínio. Vamos referenciar o domínio. Pronto. Aparentemente, já deu certo. Tá faltando o domínio e a aplicação aqui. Beleza? Notem que ele não tem referência ao nosso repositório. Ele nem sabe o que é o nosso repositório, tá? Como ele lida com o nosso banco de dados. Isso é o que a nossa interface gráfica tem que fazer. Ela não pode saber como a gente lida com o nosso banco de dados. Beleza? Vamos mandar ele remover isso daqui. Vou dar um Ctrl S. E agora vamos testar o que a gente fez. Antes vamos comentar isso daqui, tá? Aqui, ó. No meu caso é Ctrl Shift Q. Mas o de vocês é só comentar. Aqui, ó. Ctrl K, Ctrl C. Eu vou usar o comentário do ReSharp, que é Ctrl Shift Q. Ctrl Shift Q. E ele já vai comentar pra mim. Beleza? Vou salvar. E aqui embaixo, vamos começar a escrever os nossos métodos pra inserir, alterar e excluir. E ver se continua funcionando como a gente tinha deixado na última aula. Só que agora, refatorado em vários projetos e começando a seguir um padrão de projeto. Beleza? Vamos criar, então, o nosso banco de dados primeiro, né? Adicionar o nosso Migrations. Vamos selecionar aqui o nosso repositório. E vamos habilitar o Migrations. Alguém lembra o comando aí? Enable Migrations. E esse carinha vai habilitar o Migrations pra gente dentro do nosso repositório, tá? Vai criar uma pastinha do Migrations. Vamos esperar ele executar. Olha lá. Pronto. Ele criou pra gente a nossa migração. Criou a nossa pastinha de migração, né? Com a nossa configuração inicial. Vamos voltar aqui no Package Manage Console. E vamos adicionar a DD Migrations uma migração inicial para o nosso banco. DD Inicial. Certo? Vamos adicionar. Pra que ele possa escanear as nossas classes, pouco, no nosso domínio. E possa gerar o script pra poder criar o nosso banco de dados. Olha lá. Ele tá fazendo um scaffold. Criou o nosso script pra gerar o nosso banco de dados. Beleza? Olha só. Criou aqui a tabela produtores, categorias, categorias, lista de produtos, lista de produtores, que é o relacionamento. E criou também o código necessário pra quando eu precisar desfazer essa migração, ele apagar tudo isso que ele fez. Beleza. Tá tudo aqui dentro da pastinha nossa de Migrations. Agora, vamos mandar ele criar o nosso banco, né? Que é atualizar. Update. Database tab. O tab pra você poder completar aqui no Package Manage Console. Vamos usar o menos script e vamos apertar Enter. Pra que o menos script? Pra que ele gere pra gente um script pra criar o banco de dados, tá? Vamos esperar ele executar. Ele tá aplicando as migrações e vai carregar pra gente um script pra que eu possa executar esse script na máquina cliente, tá? Nas minhas máquinas de produção. Olha lá. Criou o script todo que a gente precisa para gerar o banco de dados, tá? O script SQL do SQL Server, tá? Olha aí. A gente não vai executar isso daqui e nem salvar. A gente vai mandar ele executar direto no nosso banco. Pra isso, em vez de update, update database menos script, vamos usar somente o update. Só que como eu quero ver o que ele tá gerando, eu vou usar o menos verbose, certo? E Enter. Olha lá. Tá conectando no nosso banco. Conectou. Tá aplicando todo aquele script que ele tinha gerado. E pronto. Agora a gente já tem um banco de dados, tá? Lembre que o nosso banco de dados tem um nome. Que é o nome que a gente criou aqui, ó. Tá? Que é o nome da conexão string. Vamos vir aqui no nosso SQL Server Object e vamos mandar ele conectar no nosso SQL Express. Ponto barra SQL Express. Ele vai se conectar. Vamos abrir aqui os nossos bancos. Olha lá. Temos aqui o cadastro de produtos, que foi o que a gente gerou. Dentro desse cadastro temos nossas tabelas. Olha lá. Nossa tabela de categoria. A nossa tabela de lista de produtos. E a nossa tabela de relacionamento entre produtos e lista de produtos, tá? Que é essa daqui. E nossa tabela de produtos. Beleza. Agora podemos voltar na nossa program e testar finalmente se está tudo funcionando, tá? Antes eu vou salvar aqui. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma categoria. Para isso vamos colocar aqui var app categoria é igual a new categoria. A aplicação, tá? Ponto e vírgula. Vamos criar um objeto de categoria, né? Var categoria. Vamos chamar de obj categoria é igual a new categoria. O recharpe já sabe que ele não existe uma referência aqui, tá? Já vai querer adicionar para a gente. Já adicionou aqui em cima, ó. Do domínio e da aplicação. Beleza. Vamos continuar o nosso código. Agora vamos criar essa categoria, né? Obj categoria. Ponto descrição. E vamos dar o nome de enlatados. Ó. O recharpe fica já dando uma sugestão para a gente aqui, tá? De fazer a inicialização do nosso objeto único, tá? Basta eu fazer isso daqui, ó. Ele vai trocar essa inicialização assim. Eu prefiro dessa maneira, tá? Acho mais bonito. Menos código também. Mas faz exatamente aquilo que estava fazendo agora há pouco nessas duas linhas de código. Só que agora de uma forma mais econômica. Porque eu não preciso digitar o objeto categoria aqui, ó. Basta eu abrir a chave aqui na frente e colocar as propriedades e ir colocando seus valores. Beleza? Vou deixar assim. Bom, eu já tenho a minha aplicação. A minha aplicação já expõe para mim, aqui na minha UI, na minha interface gráfica, os métodos para mim salvar, alterar, excluir. Eu já tenho um objeto desse cara. Então, agora eu já tenho o objeto categoria. Eu preciso passar esse objeto para a aplicação e mandar salvar. Então, app categoria, ponto salvar, recebe uma categoria que eu criei aqui. OBJ categoria. OBJ categoria. Pronto. Simples assim. Isso daqui já cria uma categoria no meu banco. Cria um objeto categoria. Eu pego esse objeto categoria e mando ele salvar no meu banco. Através da minha camada de aplicação. Beleza? Muito bem. Vamos mandar ele listar aqui embaixo. Vem aqui. Vamos fazer o seguinte. var lista de categorias é igual a app categoria, certo? Ponto listar. Opa. Ponto listar. que eu já tenho um método que lista isso aqui também para mim dentro da aplicação, tá bom? Da categoria aplicação. Uma vez que eu tenho essa lista aqui dentro, basta eu fazer um for each, percorrer ela e testar, né? For each, esse carinha aqui. Na minha lista de categorias, isso aqui já é o recharping em ação, tá, pessoal? Ele já vai preenchendo para mim também, inclusive o meu for each. Então, a minha lista de categorias vai vir para cá. Cada vez que ele percorrer nessa lista de categorias, ele vai ter uma lista de categorias, sem o S, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Console.WriteLine, certo? E vou fazer o seguinte. Vou listar essa categoria que a gente acabou de criar no banco. O BJ, opa, lista de categoria.descrição. Certo? Vou mostrar a descrição aqui. Vamos rodar aqui um console. Colocar aqui um console.readline. Ou readkey, para que ele possa parar, tá? Quando a gente rodar a nossa aplicação. E vamos mandar rodar a nossa aplicação. O que vai acontecer? Ele vai criar um objeto aplicação. Vai criar um objeto da categoria. Vai pegar esse objeto categoria, passar para o objeto aplicação, salvar no nosso banco de dados. Uma vez salvo, a gente manda ele trazer todas as listas de categorias no nosso banco de dados. Jogar dentro dessa variável lista de categorias. Dou um for each nessa lista de categoria. Percorro todos os objetos que tem dentro. E mostro na saída do DOS. Aqui na saída do nosso console. Tá? Beleza? Vamos rodar? Vamos rodar aqui. Start. 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 Olha aí. Tá aqui. Ele inseriu no nosso banco de dados. Foi lá, buscou, jogou no for each e mostrou aqui para a gente. Tá vendo aqui? Então, tá funcionando como estava na videoaula passada. Vamos fazer os demais testes nas outras classes. Para que a gente possa ver isso aqui funcionando. Vamos fechar isso daqui. Beleza? Vamos esperar ele carregar. Vamos comentar isso daqui, tá? No meu caso aqui, CTRL SHIFT Q. Vamos deixar isso daqui porque a gente vai precisar dele. Tá? E vamos para o próximo exemplo. Tá? Agora o do produto. Beleza? Vamos criar aqui o app do produto. Tá? Que é new produto aplicação. Certo? Vamos criar um produto. Um OBJ produto, né? O OBJ produto é igual a new produto, certo? Só que eu já vou criar ele. Vou colocar o ponto e vírgula. Vou criar as propriedades dele aqui. Que no nosso caso, Temos o nome, vamos chamar de sardinha, certo? E aí, ponto e vírgula. Só que dentro desse produto, desse OBJ produto, eu preciso colocar uma categoria. Então, eu vou pegar aqui, OBJ produto ponto categoria, recebe o nosso app categoria ponto listar. Só que o listar me retorna uma lista de categorias e o produto só recebe uma única categoria, certo? Então, vamos pegar dessa lista o primeiro que aparecer. First or default. Pronto. O R-Sharp está pedindo para eu colocar ele ali dentro também. Olha lá. Beleza. Uma vez feito isso, temos que mandar salvar, né? Então, app produto ponto salvar, recebe o nosso OBJ produto. OBJ produto. Ctrl S para salvar. E agora, vamos fazer uma lista. var lista de produtos é igual a app produto ponto lista. Para ele trazer do banco de dados para a gente o que ele salvou, certo? Beleza. Vamos fazer um for each agora. For each. Beleza. Da nossa lista de produtos, eu vou ter uma lista de produto. E aí, vamos colocar o console.writeline para mostrar o nome do produto e a categoria desse produto. Então, lista de produto ponto nome desse produto, certo? E lista de produto ponto categoria. Só que aqui é um objeto categoria. Eu não posso mostrar o objeto aqui dentro. Eu tenho que mostrar uma propriedade desse objeto. No caso, a descrição. Beleza? Vou salvar. Vou minimizar isso daqui para acabar o código. Olha só. O que a gente fez aqui? O que nós fizemos aqui? Criei um objeto da aplicação do produto, tá? Que ele já está encapsulando para a gente toda a nossa regra de negócio. Basta só consumi-la, tá? Criei um objeto produto, tá? Só que esse objeto produto, ele tem um nome e uma categoria. Então, eu fui buscar uma categoria no meu banco de dados, tá? Usando o app da categoria, que foi criado aqui em cima, ó. O app da nossa categoria. Mandei trazer uma lista de categoria. Dessa lista de categoria, eu peguei o primeiro e joguei aqui dentro. Beleza? E aí, mandei salvar esse cara no banco de dados. Salvou? Fui lá no banco de dados e mandei ele trazer uma lista para mim. Joguei essa lista aqui dentro. Dei um for each nessa lista, tá? Dei um for each nessa lista e mostrei. Vamos parar o cara aqui. Console.readgain. Tá? E aí, vamos rodar. Ctrl S para salvar. E Start. Olha aí. Então, ele trouxe para a gente o nosso produto. Nosso produto Sardinha, que está na categoria enlatados. Também funcionou, tá? Vamos fechar. Vamos comentar esse cara aqui. Vamos deixar o objeto da aplicação aqui também. Ctrl Shift Q. E vamos para a nossa última, que é criar uma lista de produtos, né? Uma lista de compras de produtos, por exemplo. Então, vamos criar aqui var app. Opa, antes, só fazer um comentário. Lista de produtos, certo? Var app lista. Lista igual a new lista de produtos aplicação, beleza? Até aí, tudo bem. Vamos criar uma lista agora. Var lista de produtos é igual a new lista de produtos. E aí, vamos fazer o seguinte. Lista de produto, que é o nosso objeto. Vamos chamar ele de objeto, igual a gente fez nos outros. Objeto, lista de produtos, tá? Objeto, lista de produtos. Opa, o que eu fiz errado aqui? Objeto, lista de produtos, ponto. Descrição, qual vai ser o nome dessa minha lista de produtos? Lista de compras do leito. Beleza. Aí, agora, vamos pegar e criar um produto, tá? Vamos trazer uns produtos para a gente poder adicionar nesse cara. Então, var var Produto1 é igual a app produto, tá? Estamos usando esse cara aqui de cima. Pronto, lista, ponto first, ou default. Vamos pegar o primeiro produto que tiver cadastrado no nosso banco de dados, tá? Para poder adicionar nessa lista. Vamos criar aqui, então, dentro do nosso obj, lista de produtos, ponto, produtos. Uma nova lista de produtos. Certo? Vamos criar uma lista de produtos aqui dentro. Para que a gente possa, dentro dessa lista, obj.produtos.add, possamos começar a adicionar os produtos que a gente quer dentro dessa lista. Produto01, no caso. Certo? Beleza. Uma vez adicionado o produto, temos que salvar. Então, app lista, ponto, salvar, salva o nosso obj.lista de produtos e manda para o banco de dados. Certo? O que a gente fez aqui? Criamos uma lista de produtos de aplicação, que é o cara que encapsula todos os métodos para a gente poder manipular uma lista de produtos no nosso banco de dados. Criamos um objeto do tipo lista de produtos, demos um nome para ele, para essa lista. Fomos no banco de dados, buscamos um primeiro produto que tinha nesse banco de dados e jogamos no produto 01, no produto 01. Criamos no nosso objeto lista de produtos uma nova lista para que a gente possa chamar o construtor aqui de ADD, para que a gente possa chamar esse método ADD dela. Passamos esse produto que veio do banco de dados e mandamos salvar. Beleza, vamos mandar listar isso na tela. Vamos mandar o recharpe antes refatorar isso daqui. Colocou o produto 01 aqui, está vendo? Vamos mandar o recharpe refatorar isso aqui também. Colocou aqui na descrição. Beleza? Agora, vamos criar uma lista mesmo, que veio do banco de dados com todas as nossas listas. Vamos chamar de listas, igual app lista, ponto listar. Esse cara vai trazer para a gente todas as listas de produtos que existem no nosso banco de dados. Vamos fazer um for each. Nossa lista vai trazer uma lista de produto. Beleza? Vamos mostrar essa lista, console.writeLine. Vamos mostrar o nome dessa lista aqui. Então, lista de produto.descrição, certo? Deixa eu puxar aqui um pouco mais para baixo. Só que é o seguinte, essa lista de produto tem uma lista dentro de produtos. Então, a gente tem que fazer um segundo for each aqui para poder percorrer essa lista. Então, dentro da lista de produtos aqui, lista de produto, ponto, produtos, ele vai percorrer os produtos que tiver dentro da minha lista de produto atual. E vai jogar aqui em produto. Beleza? Agora, vamos mostrar todos os produtos que tem dentro dessa lista. Certo? Vamos começar com dois tracinhos aqui. Ou melhor, com um monte de espaço aqui. Vamos mostrar o nome do produto e a categoria desse produto. Então, aqui eu tenho produto, produto, tá pessoal? Ponto, nome desse produto e produto, ponto, categoria desse produto. Só que, lembre-se, a categoria é um objeto complexo. Eu não posso mostrar um objeto complexo aqui. Eu tenho que mostrar uma propriedade desse objeto complexo. Então, vamos mostrar a descrição. Beleza? Vamos salvar. Ctrl S. E vamos pedir para ele parar aqui embaixo. Console.WriteLine. E agora, vamos rodar para ver o que acontece. Não aconteceu nada, porque não é o WriteLine, tá pessoal? É a de Key. É a de Key para ele poder parar. Ele rodou tão rápido que não conseguimos nem ver. Então, vamos rodar novamente. Como eu rodei duas vezes, ele inseriu duas listas para mim no meu banco de dados. Tá vendo? Foi até legal, porque mostrou como ficou nessas indentações aqui. Então, da primeira vez que eu rodei, que estava escrito WriteLine aqui, ele fez o quê? Ele criou uma lista de compras do Cleito, adicionou esse cara. Quando eu rodei de novo, como não estava comentado, ele inseriu de novo no banco e criou uma segunda lista com o mesmo nome, tá? Mas, funcionou o nosso projeto, tá bom? Vamos voltar aqui. Olha só. Vamos salvar. Bom, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa série do Entity From Work, tá? Fica aqui um desafio para vocês poderem utilizar essa nossa camada de aplicação tentando criar um projeto, tentando criar um projeto do Windows Forms, tá? Basta você adicionar um novo projeto aqui, do tipo Windows Forms e consumir esses caras que estão aqui, como a gente tem feito aqui, tá? Quando eu precisar inserir, quando eu precisar alterar, quando eu precisar excluir alguém, eu já tenho os métodos que fazem isso, tá? Dentro dos meus objetos de aplicações. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender como o ORM, no caso aqui o Entity From Work, né? Que é o que a gente está utilizando, facilita bastante o uso das nossas aplicações, facilita bastante a hora que a gente for programar, tá? Porque ele já encapsula para a gente bastante coisa relacionada ao nosso banco de dados, tá? A gente viu só o começo do Entity, tem bastante coisa aqui para ser vista ainda sobre o Entity From Work, tá bom? Mas fica para as próximas séries, essa era uma série introdutória, tá? Sobre o Entity From Work, já dá para fazer bastante coisa com ele em nossas aplicações, tá? Até a próxima e tchau!